E a perícia vai apontar as causas de um acidente que matou três pessoas no fim de semana na região de Presidente Prudente. A batida foi na rodovia Salim Farah Maluf, em Caiabu. As três pessoas de 28, 30 e 45 anos que estavam em um carro morreram no local após baterem de frente com uma van. Segundo a polícia rodoviária, o motorista da van chegou a passar pelo teste do bafômetro que deu negativo para a ingestão de álcool. Ele teve ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa de Martinópolis.